E aí galera, beleza? Vamos continuar aqui nossa série de Expeditions Rome. No vídeo passado a gente terminou de tomar esse lugar aqui e a gente recebeu uma side mission da Lunha pra encontrar ela na Corte do Céu aqui, Corte Celeste aqui. Mas vamos descer por aqui primeiro? E a gente tem um ataque que tá pra chegar aqui no nosso acampamento. Ainda bem que a gente mandou nossos romanos pra cá, nossos soldados pra... pra tomarem conta pra gente. Desse jeito não vai ter ataque surpresa. Eu preciso capturar essa fazenda. Esse lugar aqui de caça será? Depois eu vejo isso. Bom, vamos vir pra cá. Pra... Pro encontro aqui. A tenda da legião foi montada. Eu vou capturar esse negócio aqui de comida, vai levar umas horas. Beleza, eles caçaram. Como é que tá a nossa legião? 4.800 soldados, 4.300 manpower. Me parece que o pessoal tá bem. Vamos fazer essa missão secundária aqui. Deixa eu ver se o OBS não tá me trolando, pelo amor de Deus. Não, o OBS tá normal. O OBS esses dias tem trollado, mano. Eu preciso ficar de olho porque eu não sei se eu tô gravando ou não. Entra aqui, porra. Aí, vambora. Ih, o Best já tá machucado? Pera, o Best já tá machucado? Não, pera aí. Vamos vir aqui, então? Eu preciso do Best já no grupo, mano. Não dá, não? Não dá pra ir sem ele, não? Cadê? Triage. Ah, ele tá no... Ele tá no hospital, mano. Ele tá... Eu preciso tirar ele. Ele tá na enfermaria. Droga. Ih, caralho. Uma tumba misteriosa. Você aparece... Você vê uma caverna num penhasco. Vou mandar alguém lá dentro pra dar uma olhada na tumba. Eu vou mandar esse cara aqui. Gaios, Volcalos, Tullos. Vai lá, maluco. Dá uma olhada lá. Você está seguro de que eu sou a pessoa que eu sou o trabalho? Muito bem. Eu vou fazer o que eu posso. Vai lá, maluco. Vê se você consegue achar um caminho diferente. Caralho. Ele se machucou, mano. Ele foi morto por cobras. Caralho. Vou ter que chegar aqui no... Ih, vai ter combate. Nossa, eu cheguei antes. Nossa, mano. Caramba, eu pensei que ele fosse conseguir, cara. O cara caiu num buraco e foi morto por cobra. Vou ter que colocar ele no... No médico, no hospital, pra ele não morrer. A gente vai ter uma batalha nesse game aqui. Nesse vídeo aqui, pra proteger esse lugar que a gente conquistou, provavelmente. Vamos vir aqui. É, esse cara tá muito machucado, mano. Esse cara tá muito fodido. Vamos vir aqui na enfermaria aqui. Ah, o Best já saiu, beleza. O Best já saiu. Vem você pra tenda dos Especulatórios. Vem você pra tenda dos Recrutadores. Vem você pra cá, que senão você morre. Vai levar 102 horas. Puta que pariu. Esse cara tá todo machucado, velho. Vamos sair logo. O Best já saiu? O Best já saiu. Beleza. A gente tem o nosso... Nosso gladiador aqui. Vambora. Vamos lá falar com o pessoal da Corte Celeste. As tribos. Será que os caras vão resolver fazer uma aliança com a gente agora? Tipo... Eles perceberam que deu merda se opor a gente. Vão querer se aliar a gente? Acho que não, mas vambora. Ué, cadê o ataque? Ah, o exército inimigo tá vindo aqui, ó. Vai rolar o ataque. Beleza. Ah, o exército é fraco. É pequeno. Tá bom. Vamos com esse aqui. Vamos upar esse maluco aqui. Ah, mano. Vamos botar um flanco direito forte. Nossa, eu vou só passar o combate. Vou só passar, mano. Vou dar charge lá no meio. Ganhamos. Runker Down, a gente perde uns legionários. Vamos dar runker down, que a gente recupera a moral. Ae, vamos cuidar dos... Vamos cuidar dos nossos feridos? Ou a gente celebra? Vamos cuidar dos feridos, vai. Aí sim, mano. Nossa, a gente perdeu umas paradas. A gente tomou uma surra aqui em defesas. Ataque a gente foi quatro, eles também. Mas a gente tomou uma surra fodida aqui, mano. Aí é foda. Vambora. Vamos entrar aqui. É isso. Tá todo mundo aqui. Vamos lá falar com eles. Eu tenho quase certeza que vai dar merda. Esses anciões vão tentar matar a gente de novo. Mas vamos lá. Conversar é sempre tentar fazer a coisa certa, né? Galera, quem estiver assistindo, dá um likezinho pra ajudar, mano. Eu tô pensando em trocar o horário dos vídeos pra noite, tá? Parece ser o horário que o pessoal tá mais dentro aqui do canal. Será que o Best acha a irmã dele? Bem-vindo. Não, parece que não. Parece que ele não acha a irmã dele, não. Ah, vou comprar um anti-venom aqui no NPC de novo pra fazer mais daquele... Aquela parada que anula o veneno. Vamos ver. Não, não quero isso, não. Eu quero... Quero um anti-venom, maluco. Cadê o cara que vende? Acho que é essa menina aqui que... Não, não é ela que não. Ah, foda-se. Vou embora. Não vou comprar nada, não. Eu esqueci quem vende. Se eu lembrar, quem vende eu compro. Olha, tem uma caixa bem aqui. Vou dar uma olhada depois. Cadê? Nossa, demora pra subir aqui, mano. Ah, ele tá subindo. Vambora. Vou pegar essa porra aqui. Essa caixinha aqui. Olha. Só item ruim. Vambora. E aí, Ilunia. O que você tem pra nós aí, querida? Salve, Ilunia. Salve, Ilunia. A campanha está indo bem. Nós quase temos conseguido nossos objetivos. Eu diria que uma celebração está em ordem. Salve, Ilunia. Você tem que... Isso é você quem decide? Tem alguma razão pra celebrar? Isso é você quem decide? Tem alguma razão pra celebrar? Hum. Diga. Uai. Beleza, a esposa do cara tá grávida. E aí? Mano, como assim, mano? Ela quer que a gente sequestre a mulher grávida? Caramba, mano. Uma puta? Close. Mas não é o que eu tenho em mente. Eu estou falando de um merchan. Hum. Beleza. Não há razão para começar um negócio real aqui. Nós precisamos de desquisas e produtos para vender. Eu disse que os garotos da legião serão felizes para procurar os itens que precisamos. Beleza. Ai, caralho, meu fone. Seguinte. Vamos conversar com ela, ver o que ela tem pra falar. Eu tenho certeza que você tenha formado sua própria opinião sobre o Corte do Céuco até agora. Não há três tipos de comunidade. Os que apoiam a nossa opinião, os que não estão decididos, e os que estão agressados. contra o que esse último tipo é um problema que precisaremos de resolver ou mais... Eu pensava que um exame não é muito diferente de Rôme Um lugar onde as pessoas... Algumas líderes gostam de beneficiar desse por causa do povo Isso eu não posso... Eu sou só uma mulher velha Seria louca para me afastar uma representação da República de Rôme O que eu posso fazer é... ...varar você sobre os impensos daqueles Alianças são baseadas em benefícios Eu sou seu aliança Tem um líder que é contra minha visão para Nazámenes E, portanto, contra você Me diz que eu vou dizer que é melhor para nós Se eliminar essa tria Tem uma tria tão oposta de Rôme Que eles estão tentando de evitar a nossa aliança Nós precisamos dizer que, infelizmente, Há apenas uma língua que eles realmente entendem A língua da espéria e da dor Excelente Minha gente tem encontrado eles escondendo em uma cidade abandonada no deserto Minhas guerras já estão no caminho Sejam conosco Beleza Seguinte, a gente ganhou uma missão nova Não pensei que a gente fosse ganhar uma missão nova Se eu não tivesse conversado com a Lunia A gente não teria achado essa missão The Golden Wolf A Lunia tem um termo vago De maneira vaga Pediu para que nós nos juntássemos aos guerreiros dela E atacássemos uma tribo violenta que se opõe à aliança Roma Vamos atacar, mano Vamos lá É uma side mission Vai acabar rapidinho Depois a gente faz essa missão Meio missão da história, né? Que é essa missão de Convencer pessoas Ele é pegar a mulher do cara Sequestrar a mulher do cara Vamos ver o que a gente pode comprar no mercador aqui No scrap Olha! Olha! A alia do descarregado é muito forte, não é? Olha eles Olha eles A mesma coisa Ele tá vendendo a mesma coisa de antes Vambora Vamos ver essa missão que ela deu para a gente fazer Vendo o que vai dar Ahn... Cadê? Aonde é essa missão? Nossa, lá na puta que pariu Olha isso, mano Ah, tá! Seguinte, vambora Vamos pra frente Vamos fazer essa missão Não tenho medo não Vambora Eita porra Lenda do exército fantasma Desmontar Vamos... Ah, vai, vai Vamos desmontar e vamos... Você desmonta e amarra os cavalos e uma árvore morta E uma palmeira morta Enquanto você entra no... Enter the Hamlet Não sei o que é Hamlet Ahn... Eita porra Uma mulher Velha Aparece E chama a gente pra dentro Não Não vou entrar não Eita porra É melhor... É... Foi melhor ir embora mesmo Essa mulher pareceu muito esquisita A mulher que chamou a gente pra entrar Cara, que missão longe da porra essa missão aqui da... Que a mulher deu pra gente Olha a distância dessa porra Lá na puta que pariu a missão, velho Caralho, descobrimos metade do Egito já Vamos lá Vamos fazer É... Eu vou levar todo mundo, né? Eu vou levar todo mundo na missão Cálida Peianeira Todo mundo Vambora Let's go, man Caralho Caralho, a gente andou muito Cara, o Egito é gigante, cara O Egito não é igual o... A Grécia lá A Ásia menor Que a gente dominou Aqui... Aqui é gigantesco Vamos ajudar os guerreiros dela Os romanos estão aqui Enough talk Enough talk It is time for you to join your ancestors The Romans have joined you Betrayers You have turned your backs on the Queen Pray to your false queen for protection You will see how little she cares for you GG False queen What on earth is this about? Ih, mano A gente tá descobrindo coisas aqui, hein? Bom, vem você pra cá pra frente Cálida fica aqui atrás Bestia Vem pra cá Cineros vai com bestia? Não Em geral pra cá Acho que a Cálida precisa ficar aqui Pra flanquear Acho que seria melhor Vambora O que que tá rolando entre esses caras? Entre essa tribo O que que o cara falou False queen? Será que esse pessoal não gosta da Cleópatra? Eles querem destroná-la? Ou não Porque senão não teriam dito false queen A Cleópatra é chamada de deusa Então sei lá Tá, bestia Dá pra atirar no cara Através de cover E que buff é esse? Ambushing Ataca o primeiro inimigo que se move adjacente a ele Isso é a merda, mano Tá, vamo mover a arqueira pra cá E vamo ativar nosso buff aqui Nosso ataque em área Quem se mover vai tomar flechada na cara Vambora Vem pra cá Ó Eu poderia jogar a lança nele Mas não vou fazer isso não No próximo turno eu faço Vou dar porrada naquele cara ali Vou derrubar ele com o velho Tum Caiu no chão Vou bater no xamã ali atrás Toma, derrubei no chão, otário O velho é muito bom, mano O Cineros Ele é muito forte Tá, tem inimigo pra cá pro lado Eu vou me mover Eu vou me mover pra cá E eu vou meio que tampar o caminho deles Deixa eu jogar esse pilon No escudo desse Putz, ele tá full escudo É um merda mesmo, né? Você é um bosta, cara Vou me mover pra perto então Filho da puta Beleza Teia neira Eu acho que é melhor ela se mover também Porque tem inimigo lá no telhado Então vem pra cá também, desgraçada O bestia é um problema Se ele se mover errado Se a gente se mover errado aqui Acho que eu vou atrás da... Putz, se eu me mover pra um lugar muito ruim Eu tomo flechada na cara Acho que é melhor ficar aqui escondido Dá pra jogar faca nos outros? Um, dois, três Três Um Três, caralho Deu porra nenhuma de dano Vamos encerrar Nossa senhora Dois arqueiros lá em cima Ah não, um só Um arqueiro e um assassino Toma Toma A cálida deu um tiro no cara O cara que andou tomou Empurrou o maluco Caralho, bateu no velho duas vezes, cara Vai morrer Morreu A cálida é muito boa, mano O dano que ela der é muito alto Tá, seguinte É... Posso bater Empurro o cara um Hex pra frente Será que é bom bater nesse merda aqui? Acho que a melhor opção é bater nesse merda aqui Pode a gente derrubar esse merda no chão Acho que eu vou só bater nele Vou dar escudada nesse porra Toma Pronto, derrubei Agora é o seguinte Eu vou dar... Embrace... Pronto, equipei escudo Vou cercar esse merda aqui Beleza, próximo turno a gente come seu rabo Come com farinha Ahn... Vou dar soco nesse cara aqui Ele vai cair Toma Otário O Sinero sozinho mata alguém? Acho que no próximo turno eu arregaço o cara ali Tenho quase certeza Próximo turno eu como o cu daquele cara ali Acho que eu vou andar, vou matar aquele cara que tá no chão Meu cara errou mano, otário Pronto, tomou No que tomou já era Acho que falta pouco inimigo aqui, não falta? Falta pouco, vou até me mover pra cá, pra perto Hum... Hum... Todos os ataques contra esse alvo dão full dano Independente da distância Será que vale a pena? No próximo turno a gente vai ver Se eu tacasse fogo naquela mulher lá em cima Vou tacar fogo nela Caralho, ela resistiu a tocha Vai se puder Ah, seguinte Eu não tenho muita escolha mano Mas ela tá em cima do fogo Se ela andar ela se fode Vamos pra cá Tá fudido mano Ah, dá pra dar chive nele? Isso aqui gasta quanto? Dois Isso aqui gasta três Não, não vou dar chive em ninguém não Próximo turno A mulher não pegou fogo mano Caralho, tomei flechado Tomei veneno Caralho, deu tudo errado Errou, cuzão Caralho, tomei porrada Tomei tudo Que violência Que jogo violento Olha os cara com o TACAP na mão Tá, seguinte O Cineros pode subir aqui? E se der merda? Eu vou subir Eu vou tomar flechada da mulher se eu subir aqui Olha a merda Empurrei o cara Vou jogar um pilum pra quebrar o escudo Pronto Não quebrou o escudo mano É sacanagem Eu vou dar só uma cabeçada nele Pronto, enfraquecemos ele No próximo turno ele vai fazer nada não Cara, eu vou subir aqui mesmo assim atrás dela Vou tomar flechada, mas não tem problema não Nossa, nove de dano cara Caiu no chão arrombada Você é uma arrombada Foder Não morreu, cara Tu não morreu, irmão Aí tá de palhaçada comigo Deixa eu pensar aqui Vou mandar até ela, né Vamos esperar até o próximo turno Ou eu consigo ir até lá Vou correr até aqui Talvez eu consiga ajudar no próximo turno Beleza, o veneno tá comendo o cu do bestia mano, não tem problema não Chip shot e chive Chip shot e chive eu mato ela Isso é tudo muito fácil Não morreu, que estranho Agora morreu Caralho, eu sei que ela ia morrer naquela hora ali Morreu Ah, falta o daqui de baixo ainda Morreu né, cuzão Vou vim pra cá que eu não quero que você dê a volta não, filho da puta Quero que você dê a volta não Acho que eu consigo matar ele com a cálida Se o escudo dele não tiver ativado Será, mano? Vou ativar essa habilidade aqui Será? Nossa, tomou Tomou Cripple, não vai andar, otário Vamos pegar os debuffs do bestia pra gente Pronto Protegemos ele Ué, mas ele ainda tá com veneno Ah, vamos passar vai Morreu Esse cara vai morrer Tá flanqueado Ae, morreu Agora ela nos juntou Como diligente dela Para vir e inspeitar nosso trabalho em pessoa Ah, agora a mulher Agora ela se juntou a nós, a Luna Será que ela usou a gente, mano? Tipo, tá meio que na cara que ela usou a gente, não tá? Pra poder se livrar de algumas pessoas Hum, vamos conversar com ela aqui Eu vejo que ela está cuidada Seus homens estavam falando sobre uma falsa rainha Ah, eu sabia, mano Ah, eu sabia, mano Ela é sua alaia, só até que ela possa acolher seus objetivos Ela nunca vai deixar a Így ser parte da Roma Mas ela certamente vai conquistar as Amanes eventualmente Eu não posso deixar isso acontecer Ah Cara Eu não gosto de ser manipulado assim Eu me desculpe se isso é de algum valor para você Agora você sabe que ela tem seus próprios servantes lóiais Operando sob o seu nariz Essas coisas precisam ser feitas para ser acolhidas Cleopatra é muito perigosa para ser deixada a vida Agora ela é de uso para nós Mas quando o tempo vem Ela precisa ser eliminada Não pense de isso como minha perfeição Pense de isso como minha favor Caramba, eu vou pensar Nossa, ela vai querer eliminar Cleopatra Beleza, eu vou fingir que essa conversa não aconteceu Filha da puta, mano Ela me deu uma lança Caramba Ela me deu uma lança Ela me deu uma lança Nossa Speed of the golden wolf Matar um alvo no chão Cura você em 15% dessa vida máxima Maravilha 8 de piercing damage Eu não quero isso não Shield Crash Shield Crash dá muito dano Isso aqui aplica strong É o seguinte, mano Eu vou tirar esse ataque aqui Eu vou colocar Shield Crash Vou tirar esse ataque aqui Vou colocar esse ataque aqui Pronto Esse ataque aqui aplica strong Esse ataque aqui dá dano e tira strong Eu dou esse ataque aqui Depois dou esse ataque aqui Esse ataque aqui Não Precise stab Não pode ser bloqueado Ah, esse aqui é bom Beleza, mano Caramba, ela deu a lança dela pra gente, mano Que legal Confia em nós Vamos ver as armas aqui Cadê a deianeira? A deianeira só tem arma ruim Tadinha Tadinha, só tem arma ruim Eu não tenho nenhuma arma boa pra dar pra ela Esse porretão aqui eu vou desfazer, é ruim Essa Doru é ruim É tudo arma ruim isso aqui, mano Infelizmente Tá É, ela meio que usou a gente Essa Personagem Porque esses caras provavelmente eram contra ela E iam trair ela Iam contar pra Cleópatra Que ela quer matar a Cleópatra Então eu meio que entendi a jogada dela Foi inteligente essa mulher E ela parece ser mais inteligente do que a maioria dos personagens Vamos desfazer esses itens Pronto Seguinte, qual que é a missão que falta pra gente? Ah... Coming on strong Ela quer que a gente Mande uma legião Uma caravana de mercantes Pra poder pegar a mulher do cara que tá lá Eu acho essa ideia meio Meio merda, né? Será que a gente consegue fazer essa missão ainda? Ou a gente vai ter que Encerrar Ou a gente vai tá muito longe Pra poder fazer essa missão Deixa eu dar uma olhada Nossa, eu tô na puta Que pariu Eu tô tipo no cu do Egito Eu tô lá Ah, a caravana tá aqui Ah, eu posso mandar minha legião pra cá Ah... Seguinte Eu não queria mandar minha legião pra cá Eu queria mandar minha legião pra cá Pra eles tomarem essa... Pegarem essa fazenda aqui Eu vou fazer isso Pronto, enquanto a legião pega a fazenda ali Eu vou andando pra cá Deixa eu vir nesse farol aqui Nessa Watchtower aqui Opa! Um gato... Um gato selvagem Não, você passa pelo deserto Descobre um gatinho numa pedra Vou deixar comidinha pra ele Pronto Deixei comida pro gato, vai Gato é sagrado no Egito Olha, tem um tesouro aqui Vamos pegar ele Enquanto a nossa legião Dominou o lugar Nossa legião já voltou do lugar Vamos colocar Slumber Mill agora, então Olha aqui que a gente pegou, mano Medalhão E a gente pegou um esquemático Pra fazer os itens nível 2 Pô, isso é muito bom, mano Cadê? Medalhão da... A gente pode fazer itens egípcios nível 2 Tá, isso é uma adaga, né? A adaga vai no bestiae Ah, ele já tem uma adaga dessa Não, egípcio andaga Egípcio andaga Nossa, 47 69 Ih, caralho A dele era horrível É, o tesouro era bom Porque ele deu isso aqui pra gente Vamos pegar comida agora Dominando aqui em cima A gente domina toda a região Provavelmente Cadê? Vamos vir pra cá Pra onde a gente tinha que vir Enquanto isso, nosso exército vai indo atrás Batalha? Ah, tá O Lumber Mill precisa ser capturado, beleza Beleza, vamos colocar o nosso soldado aqui Branius E diminuir casualidades e batalha Formação de Wedge De ponta é muito melhor que diminuir a moral do inimigo Corneum Formate Ah, os caras estão muito fraquinhos, mano Eu já vou até Eu vou até aumentar aqui, ó Vamos, vamos cercar eles com cavalaria, vai Equitas Quea cum date, proscenium hostium O weather está mudando pelo pior Dividir e conquistar Runker down Vamos dar runker down pra gente não perder moral com o exército Pronto Vamos celebrar A gente celebra Celebra que a gente perdeu pouca gente A gente ganhou 4, 4 Em ataque eles ganharam 1 da gente Que problema não Pronto, Lumber Mill é nosso Capturamos tudo Dá pra dar upgrade em alguma coisa? Dá pra dar upgrade em fábrica? Não, eu não quero uma fábrica Eu quero uma forge, eu preciso de uma mina de ferro nível 2 Minas de ferro nível 2 eu não sei Minas de ferro nível 2 não Duas minas de ferro Aqui tem uma, aqui tem uma Eu vou precisar avançar na conquista aqui no Egito Mar no rabo aí Tá, vamos vir pra cá pra baixo Beleza Beleza Eu preciso que o exército venha pra cá Pra poder fazer essa missão Vem a minha legião Enemies on the move Caralho, mais inimigo velho Tá, eu vou mandar Eu vou mandar Eu vou mandar Dois servos Dois escravos Pra eles prejudicarem o exército inimigo Pra exército inimigo demorar a chegar Eles vão demorar pra caralho pra chegar aqui É Ataque daqui a Em dia 25 de março Vai demorar, mano É, a gente Agora a gente tem que A gente conseguiu aqui A caravana chegou aqui Beleza, agora a gente tem que conseguir o que a gente precisava Indo até o lugar lá Aqui da missão aqui Um disfarce que a gente conseguiu Tá, seguinte Hum, deixa eu ver um negócio Acho que dá tempo de fazer essa missão, não dá? Bora fazer É, daqui a pouco a gente vai ser atacado aqui Então é bom que a gente tenha soldado Beleza Ah, não Ah, não The Mirage Warriors de novo Eu vou correr, mano Eu não vou lutar com esses caras, não Esses caras são muito chatos Pra gente enfrentar eles nesse vídeo Vamos invadir o lugar aqui E fazer essa missãozinha Vamos levar todo mundo Vem você Vem você, vem você E vem você Vem geral Vem a turba inteira Vambora A turba A turba Ae Ah, essa é uma cidadezinha nova, legal Ih mano, é uma cidade grande hein galera Acho que eu não vou conseguir explorar essa cidade inteira não Hum Quando que você sumiu de novo? Nós temos um plano Nós temos um plano A turba inteira A turba inteira não A turba inteira não A turba inteira não Tá trancado Tá trancado Beleza Bom Nossa, olha as roupas que a gente tá Nossa, olha as roupas que a gente tá As roupas da missão são engraçadas A gente tá sem os itens lendários aqui Que a gente tá disfarçado Deixa eu falar com esse cara aqui Bem-vindo Bem-vindo, bem-vindo Bem-vindo colegas e colegas O que você te traz à Algila? Hum A qualidade das mercadorias, como sempre Oh, naturalmente E eu tenho a melhor qualidade Qual tipo de roupas você está procurando? Deixa eu ver o que ele vende Deixa eu ver o que ele vende rapidão Ele tá em baixa de escravo, eu posso vender uns pra ele Nossa, eu posso vender muitos Eu posso limpar o dinheiro dele, eu vou vender Vou vender uns 20 pra ele, vai Eu tenho muito escravo Toma 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 15 Deixa eu fazer 5 mil Pronto Pronto O que será que ele fala? Bem-vindo, meu amigo Ah-ha-ha Que tipo de mulher você precisa? Eu não sou esse tipo de mercador Mas Eu poderia dirigir você a uma Ah Ah A fruta Forbidden Ah? Excitante Eu não te envio, meu amigo Mas eu posso te ajudar Para o preço, claro Para o preço Nome seu preço, mercador Mil denari GG Ok 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 Meu cu Vou comprar por dois mil Tá Seguinte A mulher vai vir para cá Ela vem aqui de vez em quando A gente conseguiu comprar a loja dele Por um dia É Gastamos um dinheirão Gastamos um dinheirão, mano Gastamos 3 mil aqui A mulher vai aparecer Ah Ah Cara Eu posso fazer Eu posso ser sincera com ela Eu posso falar que ela Caiu numa trap Eu vou Eu vou falar para ela se render Vai O que? Você não é um mercador Eu sou um homem Sou Ah Beleza Bom, a gente vai ter que derrotar A gente vai ter que incapacitar ela Ela vai se machucar Infelizmente Mas a gente vai Pegar uns guardas A gente vai pegar os caras no processo E você para cá E você para cá Desce Tia, vem para cá Eu quero arregaçar essa mulher na porrada Vem você para cá Velho Ah Seguinte Vem você para cá GG Run Run Stay away from me, please Tá Tá Se eu incapacitar essa mulher A missão acaba Creio eu Eu creio eu que vai ser assim Derruba esse cara no chão Ou ele não cai Derruba ele no chão Nossa Caiu no chão Se fodeu É Dá para matar esse cara no chão? Não seria inteligente Seria? Eu tenho um sneak attack Que vai dar um dano do cara Que que é isso? Shackles Ah tá Captura um alvo incapacitado Interessante Vamos ativar o ship shot Ah Cutting lash Vai pegar nos dois aqui Boa Pegou nos dois GG mano Próximo turno Essa mulher vai Vai ser capturada Beleza Um guarda morreu Manda para cá Eu vou incapacitar ela e vou E vou pegar ela mano Ela vai tomar quatro de dano no próximo turno certinho Por causa do sangramento Por causa do sangramento Ou eu derrubo ela agora Beleza Beleza Vou amarrar ela Isso Aí Pronto Ahn Gets Tá bom Eu meio que tô controlando ela Esse cara aqui tá Tá em pânico Ih mano O NPC tá em pânico aqui Tá eu tenho que levar ela pro portão né Em segurança GG E você pra cá Vem você pra cá Vem você pra frente Vem você pra cá Vem você pra cá Eu posso controlar ela então mulher pra cá. Vem, mulher. Ah, ela tá... Ela anda se eu clicar. Beleza. Tá bom. Beleza. Eu tenho ela sob controle. Agora acho que é só correr, mano. A gente não precisa... Nossa, é muito inimigo ficar lutando aqui. Boa, velho. Caralho, mano. Que flechadona. Da puta. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Help! Alguém! Eles estão lutando. Eles estão lutando. Eles estão lutando. Morre. Vou dar porrada nesse cara aqui. Pronto. Tá sangrando igual um merda agora. Overpower. Vou matar. Não morreu, cara? Ah, ele tem... Ele tem... Ele tem, parece que uma passiva aqui. Não deixa ele morrer, provavelmente. Tá, vou correr pra cá. Corre pra cá. Ativa shield wall. Beleza. Esse cara aqui não morre mais. Esse merda aqui tá... Isso me incomoda, mano. O cara não perder vida, mas beleza. Isso aqui vai morrer por sangramento. Então acho que é melhor eu só atirar nos inimigos. Toma fogo. Vamos matar essa mulher aqui? Beleza, morreu. Corre pra cá. Mata esse cara incapacitado aqui pra ele não levantar e fazer merda. Move pra cá, pra frente. Vou mover o velho pra cá, mano. O velho ele consegue dar dano. Bastante dano. Vem pra cá, velho. Pronto. Ninguém vai passar por aqui, não. Vamos vir pra cá. Na real, vem pra cá, velho. O negócio de que ninguém vai passar é bem... Nossa, tá vindo mais inimigo. E daqui a dois turnos vem reforço. Putz. Reforços, mano. Beleza, o cara morreu pro sangramento, a mulher morreu pro velho apanhando. Não queria que o velho apanhasse, não. Por favor. Algo. Algo. Eles estão lutando. Eu não tenho nada a ver com isso. Tá, eu vou dar dano em área com o velho. Nossa, deu dano pra caralho. Mata esse aqui. Mata esse outro aqui. Mata esse outro aqui. Vou curar o velho, pro velho não cair no chão. Posso, posso curar. Isso vai acontecer por agora. Tá, vamos na frente aqui. Vamos lá na frente, mano, com os personagens. Vamos andar pra caralho aqui. Vamos andar com todo mundo, né? Esse cara aqui atrás não vai conseguir fazer muita coisa, não. Nem atirar nele eu consigo, mano. Tô sem tocha. Putz que pariu. É, a gente precisa urgente de equipamentos nível 2. Pra poder dar mais dano nos inimigos. A gente precisa de tocha, pilum. Coisa que a gente vai usar pra dar mais dano nos inimigos. Tudo nível 2. Deixa eu pensar aqui. Eu posso ir lá pra frente e ruxar. Fazer o seguinte. É o máximo que eu posso vir. Vamos usar o nosso... Isso aqui gasta o quê? Beleza. Vamos ativar a nossa habilidade. Quem andar vai tomar porrada. Vai ser assim. Vamos vir pra cá. Pra perto do maluco aqui de escudo. Porque aí ele fica flanqueado. Não, não vai ficar flanqueado não. Só no próximo turno. Merda. Há, bateu no escudo, otário. Opa. Opa. Toma. Ih, mais reforços, mano. Aí é foda. Tá, vamos lá. Ship shot. Vamos dar sangramento nos dois. Vamos dar shiv nesse cara aqui. Vamos dar porrada nesse cara aqui, que ele vai morrer. Pode a gente dar sneak attack. Vamos dar shiv nele, vai. Ele morre. Pronto. A gente deixou ele sangrando e a gente machucou a perna dele, mano. Que otário. Tá, deixa eu pensar. A velha... A mulher não é velha. A mulher é do cara. Não é velha, não. Vem pra cá. A gente tá quase chegando no final ali. Por que que ela tá crippled? Por causa das algemas? A... A perna... A perna... A perna dela tá um pouquinho machucada. Vem pra cá. Seguinte. Finalizar esse maluco aqui. Seguinte agora. Atirar nos inimigos aqui não vai ser possível. Vamos ativar a passiva aqui. Sem andar... Quem andar vai tomar flechada. Tirar o escudo desse merda. Porra, não tirei o escudo do cara. Deixa eu tacar a lança nele, então. Pronto. Quebramos o escudo do merda. Strong. Ativamos strong. Beleza. Tá, seguinte. Vou bater nesse cara, mano. Esse cara tem que morrer. Pronto. Próximo turno ele vai ser arregaçado. Ele não vai ter nem o que fazer. Se ele andar, ele morre no próximo turno. Caralho, o velho... O velho matou ele, cara. O velho é muito forte, cara. O Cineros. Beleza. Vou fazer o quê? Vou só ficar aqui parado. Anda você pra cá, Deianeira. Anda você pra cá. Anda o velho pra cá. O best já vem aqui pro meio. Manda você pra cá. O personagem principal. GG. Planqueamos o cara. Não, o meu personagem tá flanqueado. Aí é foda. Tá. Esse aqui vai tá flanqueado agora. Agora sim. Agora as coisas estão equivalentes. Tá, é o seguinte. Tá, é o seguinte. Puxa-los fora, juntos. Boa. Aí é foda, mano. Podemos roubar esse cara no chão. Morre. Vou curar o best já que ele tá com a metade da vida. Tem a força na unidade. Não tem dano permanente. Tá. Tem como fugir pra cá de uma vez? Eu fugi pra cá de uma vez. Foda-se. Vambora. Enquanto uns fogem pra lá. Seguinte, mano. Eu vou tancar um pouco aqui. Enquanto uns personagens fogem, eu vou tancar uns ataques aqui. Vou matar esse cara aqui no chão, mano. Boa, matei ele. Bom, esses caras aqui não podem andar. Eu vou mandar o best já junto com eles. Vou mandar o best já pra cá, por causa de ter que lutar. Fogo na arqueira. Beleza. GG, agora é só esperar. Cadê o velho? O velho tá aqui. Vou deixar o velho mais perto aqui. O cara foi stunado. O cara foi stunado. Toma, cai no chão. Tá, agora a gente tem que correr. Agora eu não tenho o que fazer. Corre pra cá. Tem você pra cá. Pronto. Pronto, mano. Meio que foi. Vai ficar faltando só dois personagens. Eles só vão poder entrar no próximo turno, porque eles já andaram o que tinha que andar. Os inimigos tudo entrando em pânico. Deixe-nos mostrar esses românticos o que acontece quando lutamos por real. Tchau. Aê. Completamos a missão. A esposa do cara não morreu. GG, mano. Caramba, a gente sequestrou a mulher grávida do cara. Ai, que sacanagem, mano. Subornamos o mercador e é isso aí, mano. Vamos voltar pro nosso... Cara, é o seguinte. Vamos encerrar por aqui, galera. No próximo vídeo eu volto pra cá. Beleza, então. Falou. Mete aquele like aí, quem assistiu até o final, e comenta, mano. O que você tá achando de sequestrar grávida. Beleza, então? Falou.